Era para ser apenas mais um fim de semana perfeito com amigos de longa data, mas ao terminar de carregar o carro, ele viu o impossível. Um gesto, aparentemente trivial, um toque no quadril, que revelou o que ele jamais imaginou. O sorriso casual de sua esposa cortou sua alma como uma lâmina. Na viagem de volta para casa, o silêncio ensurdecedor ecoava suas dúvidas, enquanto uma espiral de suspeitas se formava em sua mente. Ele nunca imaginou que o amor de sua vida e seu melhor amigo pudessem partilhar um segredo tão sujo. Agora, sozinho com suas memórias, ele se pergunta, como tudo chegou a isso? Estou desconfiado do comportamento da minha esposa e do meu amigo. Quero verificar o telefone dela. Estou errado? Minha esposa tem 30 anos e eu sou um homem de 32 anos. Acabamos de voltar de um longo fim de semana de acampamento com dois outros casais, amigos que conhecemos há anos. Tivemos um ótimo fim de semana, mas algo aconteceu na manhã em que saímos que não consigo esquecer. Estávamos todos arrumando as coisas, nos preparando para voltar para casa. Eu estava carregando nosso carro quando olhei para cima e vi minha esposa e meu amigo. Eles estavam no acampamento a vários metros de distância. Ela estava inclinada para pegar algo e naquele segundo eu o vi estender a mão e apertar o quadril dela, deslizando a mão pela bunda dela. Minha esposa rapidamente afastou a mão dele. Então notei algo ainda pior. Ela não parecia chateada. Ela estava sorrindo para ele quase de forma brincalhona. Tudo aconteceu tão rápido, talvez um segundo ou dois, mas parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Olhei ao redor, mas ninguém mais parecia ter visto. A esposa dele estava ocupada arrumando o carro deles e o outro casal estava mais longe, conversando sobre a viagem de volta. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Minha esposa tentou conversar, mas eu não conseguia me concentrar. Minha mente continuava reproduzindo aquela cena repetidamente. Quando ela perguntou por que eu estava tão quieto, menti e disse que estava apenas pensando no trabalho. A verdade é que eu estava em choque. Eu não queria trazer isso à tona. Se eu mencionasse, ela poderia tentar me dizer que eu estava imaginando coisas, que eu estava sendo ridículo. Mas eu sei o que vi. E algumas coisas são tão distorcidas que sua mente não consegue inventá-las. O resto do dia, senti como se estivesse apenas me movendo no piloto automático. Mal dormi na noite passada e mal consegui me concentrar no trabalho hoje. Minha mente continua correndo, questionando cada detalhe. Além do que vi, o resto da viagem foi ótimo e nada parecia fora do lugar. Uma parte de mim está se perguntando se interpretei toda a situação errado, mas o olhar no rosto dela, aquele sorriso, era amigável demais. Casual demais para algo que cruzou um limite como aquele. Eu amo minha esposa até a morte. Mas agora, esse amor parece uma corrente que está me sufocando. Estamos juntos desde o primeiro ano da faculdade e nunca tive motivo para duvidar dela. Ela é minha melhor amiga. Mas agora, pela primeira vez, há um nó no meu estômago que não consigo desfazer. Nunca fui do tipo que bisbilhota. Sempre confiei completamente nela, mas agora estou sentado aqui me perguntando se devo verificar o telefone dela. Está protegido por senha, então... Mesmo que eu quisesse, não sei como faria isso sem ela descobrir. Isso está me consumindo. E eu sei que preciso fazer algo a respeito. Eu estaria errado em vasculhar o telefone dela? E mesmo que eu quisesse, alguém sabe como eu poderia entrar se estiver protegido por senha? Estou tentando me controlar aqui. Por favor, ajudem um estranho. Atualização 1 Encontrei o iPad dela. Não tinha senha. Então consegui entrar e ainda está conectado ao telefone dela. Descobri que ela tem Telegram nele e eles têm conversado por lá. Ainda estou passando pelas mensagens, mas sim, ela está me traindo. Ainda não estou desmoronando. Tudo está distorcido no momento. Estou tentando me manter firme para fazer o próximo movimento correto sem estragar tudo. O que eu faço? Confronto ela quando ela chegar em casa? Vou até a casa dele e o confronto? Por favor, me ofereçam ajuda. Atualização 2 Obrigado a todos pelos conselhos e confiança em compartilhar suas histórias. Não contei nada a ela. Me tranquei no meu escritório em casa sob o pretexto de precisar colocar o trabalho em dia. Ela não está desconfiada. E eu fiquei com o iPad. Ela não o usa há tanto tempo que nem vai perceber que ele sumiu. Tirei fotos de todas as mensagens deles usando meu telefone como medida de segurança também. Eles têm conversado há pelo menos oito meses, pelo que posso dizer. O Telegram parece ser o principal canal de comunicação deles. Eles enviaram nudes um para o outro, mensagens de s*** e estão fazendo planos para oficializar o relacionamento deles, depois de me deixar e deixar a esposa dele. Não posso acreditar que ela faria isso comigo. Pelas mensagens que vi, ela enviou a ele uma foto sexy e sugestiva dela mesma com suas novas leggings de academia. Vi que ela enviou isso pouco antes de ir para a academia no início desta noite. Naquela noite, quando ela voltou para casa, começou a me beijar tentando iniciar intimidade. Recusei, dizendo que precisava trabalhar. Estou confuso agora e incapaz de pensar claramente. Então vou seguir os conselhos que me foram oferecidos aqui. Contratar um advogado, reunir evidências, pensar em todos os ângulos. Vou trabalhar nisso. Também vi vários comentários me aconselhando a separar minhas finanças dela. Copossuímos o apartamento em que vivemos e temos contas bancárias conjuntas. Meus pais morreram em um acidente de carro há dois anos e me deixaram uma grande herança, da qual ela sabe. Ela não tem acesso ao dinheiro nesse fundo. Há algo que eu precise fazer para me proteger lá se chegar a esse ponto? Ainda não temos filhos, se isso for de alguma importância. Atualização 3 Trabalho em casa às vezes e não tinha reuniões esta manhã. Então passei pesquisando e ligando para advogados. Tenho duas consultas marcadas para amanhã, mas a maioria não pôde me agendar até a próxima semana. Vou contar para a esposa dele e mostrar as provas assim que eu decidir sobre um advogado e me proteger primeiro. Uma vez que ela tenha sido informada, darei tempo para ela resolver seus assuntos e garantir um advogado se é isso que ela quer fazer, antes de decidir o que fazer a seguir. Coisas como confrontar minha esposa. Não entendo como estou me sentindo. Não estou com raiva por algum motivo. Mais entorpecido, talvez. Fico enjoado e nauseado quando penso nas mensagens que li, especialmente nas mensagens de s***. Sinto que estou apenas fazendo as coisas que preciso fazer agora, mas é quase como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Não sei por quanto tempo posso manter a cara de pôquer sem que ela perceba. Algo está acontecendo. Obrigado pelas mensagens e apoio. Atualização 4 Pessoal, estou humilde com todas as mensagens e conselhos que recebi. Não aconteceu muita coisa desde ontem. Estou apenas me mantendo ocupado com o trabalho na academia. O aniversário da morte dos meus pais está chegando em cerca de um mês, e ela obviamente sabe disso. Então, quando ela perguntou por que eu parecia distante, apenas disse que estava pensando neles. Tenho consultas com vários advogados marcadas para a próxima semana, e algumas esta tarde. Vou atualizar depois que decidir sobre um advogado e souber quais são minhas opções. Atualização 5 Três semanas depois, estou aqui com uma nova atualização. Encontrei um advogado excelente que conseguiu redigir meus papéis de divórcio em poucos dias, que foram protocolados esta manhã. Estou em uma jurisdição sem culpa, o que significa que todas as evidências da infidelidade que reuni não podem ser usadas no tribunal. A boa notícia é que minha herança está segura, porque não usei o dinheiro para despesas conjugais. Nosso condomínio foi um presente de casamento comprado por nossos pais. Cada lado contribuiu com 50% para o pagamento inicial. Então, um de nós terá que comprar a parte do outro ou ambos venderemos o imóvel. Liguei para a esposa do meu ex-amigo no sábado e pedi para nos encontrarmos para tomar um café. Escolhi esse dia porque, ironicamente, o marido dela e minha esposa haviam feito uma viagem à noite juntos. Descobri pelas mensagens no iPad. As mentiras que eles estavam contando eram que minha esposa ficaria na casa da irmã dela durante o fim de semana para ajudar com as crianças. Enquanto o marido da irmã estava em uma viagem de negócios e o meu ex-amigo estaria fora para um projeto de trabalho. A verdade é que minha esposa e o marido dela estavam fazendo uma viagem juntos para fora da cidade e estavam hospedados em um hotel, tudo pago pelo próprio Casanova. Mostrei à esposa dele as mensagens no aplicativo Telegram. Fotos incluídas, tudo. Ela me disse que notou que ele estava distante e retraído há alguns meses. Ela achou que era apenas estresse do trabalho e não tinha razão para suspeitar que ele estava traindo. Descobrir que o marido dela estava de fato traindo e com minha esposa, que também era amiga dela, foi um grande golpe para ela. Conversamos mais um pouco e dei a ela o número do meu advogado enquanto ela considera suas opções. Na noite de domingo, minha esposa voltou da casa da irmã. Ela entrou feliz pela porta e me cumprimentou com beijos, dizendo que sentiu minha falta, simplesmente assim, depois de passar o fim de semana inteiro com o amante. A habilidade dela de compartimentar é quase diabólica. Eu disse a ela que precisávamos conversar e assentei. Gravei toda a conversa sem o conhecimento dela, seguindo o conselho do meu advogado. Vivo em um estado de consentimento unilateral, então não comece a me acusar de ser o vilão aqui. Foi assim que aconteceu. Pedi a ela para prometer ser honesta comigo. Ah, claro, amor. Eu podia ver que ela estava nervosa e tentando esconder isso fingindo entusiasmo. Então, eu fiz uma série de perguntas. Você me ama? Sim, eu te amo. Você está feliz comigo? Sim, claro, amor. Eu fui um bom marido para você? Eu te trato bem? Sim, você sempre foi. Por que está me perguntando isso? Você foi ótimo para mim. E você sabe disso? O que está acontecendo? Pedi a ela para ficar comigo. E por favor, apenas me ouvir. Ela assentiu. Eu já fiz algo para te machucar, seja física ou emocionalmente? Não, claro que não. O que está acontecendo? Entra uma pausa, eu olho nos olhos dela. Então, o que diabos está acontecendo? Bem, se você está feliz comigo, por que está me traindo? Ela me olhou em choque por um bom minuto e então imediatamente começou a negar. Isso continuou por um tempo e então eu simplesmente disse a ela para parar de fingir porque eu descobri a verdade. Eventualmente, ela desabou e admitiu ter beijado um cara que estava flertando com ela em um bar durante uma noite com uma amiga, o que aconteceu há alguns meses. Não sei porquê, mas nesse ponto comecei a rir porque tudo isso era simplesmente absurdo. Ela não apenas me traiu, ela aproveitou todas as oportunidades que pôde encontrar para me trair. Perguntei se essa foi a única vez que ela traiu. Ela jurou de todas as formas que foi a única vez e que foi um momento de fraqueza, que estava bêbada e não significou nada. Eu não disse nada. Dei a ela o cartão de visita do meu advogado e disse que pediu o divórcio. Ainda não havia pedido. Eu queria conversar com ela apenas uma vez para ver se havia algo a ser salvo no nosso casamento e que se ela quisesse me contatar, ela deveria ligar para meu advogado. Ela chorou, implorou, pediu desculpas. E então, quando comecei a fazer as malas, ela começou a me manipular, dizendo que eu estava jogando fora tudo o que tínhamos por um erro. Erro. Um pequeno deslize. E a pior parte do que ela disse foi, se não fosse por ela, eu não teria mais ninguém no mundo. Por que eu deixaria a única família que me restava? Isso doeu. Porque eu disse a ela que ela era a minha única família restante depois que meus pais morreram e não havia mais ninguém em quem eu pudesse confiar. Apenas para ela jogar essas mesmas palavras de volta na minha cara. Saí naquela noite para um hotel, onde estou ficando até encontrar um novo apartamento. Ontem, oficialmente pedi o divórcio. Não contei a ela que sabia sobre o caso com meu ex-amigo, depois que ela disse que beijou um cara aleatório no bar. Ela acabou descobrindo pela esposa dele. A esposa do meu ex-amigo o confrontou diretamente sobre tudo e ligou para minha esposa também e deu uma bronca nela de vários ângulos. Ela ficou muito furiosa quando eu contei a ela. Eu não a culpo. Ele realmente a sacaneou. A mãe dela está doente e ela tem viajado muito para estar com ela e em vez de apoiá-la, ele estava usando esse tempo para dormir com minha esposa. Também não contei a minha esposa que sabia sobre o caso porque fui pego de surpresa quando ela me disse que beijou um cara aleatório no bar. Pode parecer insignificante comparado à vida dupla que ela tem levado com meu amigo. Mas naquele momento, acho que comecei a perceber o quanto ela queria me trair. E ver aquela mulher imunda pelo que ela realmente é foi um choque brutal. Eu estava muito bravo para dizer qualquer coisa a ela sem explodir na cara dela ou pior. Então, eu simplesmente fui embora. É difícil explicar o porquê e entrar em detalhes. Fazia mais sentido sair do que tentar descobrir por que ela estava dormindo com meu ex-amigo depois de ouvir isso dela. Quando saí de casa, ela continuou me ligando naquela noite e deixando mensagens. Quando a esposa do meu ex-amigo ligou para ela no dia seguinte e também confrontou o marido, minha esposa parou de tentar me contatar. Desde então, não recebi mais nada dela. E dele também. Liguei os pontos porque por volta do tempo em que a esposa do meu ex-amigo me mandou mensagem para dizer que o confrontou e ligou para ela, parei de receber chamadas da minha esposa. Vamos ver como vai ser. Atualização 6 Na semana passada, quando saí, esqueci de levar o iPad comigo. Peguei-o quando voltei alguns dias depois para pegar roupas e outras coisas. Aparentemente, minha esposa teve uma briga com a amiga que estava com ela no bar, acusando-a de ser a pessoa que me contou sobre o beijo da minha esposa com aquele cara do bar. Parece que sua amiga não está mais falando com ela. Agora, depois de tudo que aconteceu, a esposa do meu ex-amigo o expulsou e ele está ficando na casa da irmã. Ela e eu temos conversado. Ela está pedindo o divórcio. Ela informou nossos poucos amigos em comum sobre o que está acontecendo e todos cortaram contato com ambos. Além disso, meu grande amigo passou pela minha casa e passou a noite com minha esposa duas vezes na semana passada. Ela também tem enviado mensagens para a irmã dela, que aparentemente também sabia sobre o caso. Minha esposa encontrou um advogado, aparentemente, e estava reclamando com a irmã que o advogado explicou a divisão de bens e confirmou que ela não tem direito à minha herança e que ela achava isso injusto. Agora, aqui está o golpe. Todas aquelas conversas entre eles sobre encontrar um apartamento juntos e oficializar a relação esfriaram significativamente desde a visita da minha esposa ao advogado, o que achei estranho. Então, alguns dias atrás, recebi uma mensagem dela perguntando se poderíamos pausar o processo de divórcio. Ela disse que me ama. As coisas estavam ficando muito loucas e que todos merecem uma segunda chance. Não, nem todos merecem, particularmente traidores. Ela até me mandou a clássica, eu não posso viver sem você. Se eu não tivesse o iPad para bisbilhotar, eu poderia ter pensado que ela estava genuinamente arrependida. Mas sabendo o que ela tem feito a semana toda, eu sabia que isso só aconteceu depois que ela percebeu que não teria direito a um centavo da minha herança. Honestamente, isso doeu pra caramba. Estou seguindo o conselho do meu advogado, que me disse para não responder. Quanto mais eu penso nisso, com mais desgosto eu fico dela, do meu amigo e da irmã dela. O fato de que sua mudança de coração parece ter surgido inteiramente da descoberta de que ela não tocará na minha herança é extremamente perturbador. Eu sempre tive a intenção de usar esse dinheiro para um fundo de confiança se tivéssemos filhos, algo que eu disse a ela inúmeras vezes. Não toquei nele porque me lembrava do trauma de perder meus pais. O nível de desrespeito que ela mostrou não apenas a mim, mas agora também aos meus pais, que a amavam e a tratavam como uma filha, é perturbador. De qualquer forma, me encontrei com a esposa do infeliz no fim de semana. Ela é minha amiga também e tem passado por um momento difícil, especialmente com os problemas de saúde da mãe dela, além de todo esse caos. Contei a ela sobre as mensagens. Resumindo, ela estava reconsiderando o divórcio depois que o marido tentou se reconciliar com ela. Mas assim que mostrei a ela as mensagens sobre a minha herança e apontei como as mensagens deles esfriaram, ela viu as coisas de maneira diferente. Contei a ela sobre o iPad. Tive que contar quando disse a ela como descobri sobre eles. Ela tem sido boa em manter segredos sobre isso, pois ambos podemos nos beneficiar sabendo o que eles estavam fazendo. Ela também compartilhou algo que me marcou. Aparentemente, alguns meses depois que meus pais faleceram, o marido dela fez um comentário sobre como eu era um filho da mãe sortudo por herdar o dinheiro deles. Ela o confrontou, chocada por ele me chamar de sortudo depois de perder meus pais, e ele voltou atrás, alegando que não quis dizer dessa forma. Na época, ela deixou passar, mas agora está repensando as motivações dele. Pode parecer exagerado, mas está começando a parecer que minha esposa pensou que receberia algo depois de se divorciar de mim e começar uma nova vida com ele. Não sei se foi por isso que eles começaram o caso, mas a esposa dele e eu achamos que é por isso que ele voltou rastejando para ela. Agora também é o mesmo motivo pelo qual a reconciliação não está na mesa para a esposa dele. De qualquer forma, o comportamento deles é desprezível. Tenho tentado cuidar de mim. Comecei a fazer terapia. Tenho ido à academia quase obsessivamente e tentado ficar longe do álcool. Estou me esforçando muito para manter uma aparência forte. Alguns dos meus amigos disseram que é um pouco assustador o quão frio eu tenho sido. Mas é a única maneira de eu passar o dia sem perder a cabeça. As noites são muito difíceis. Tenho muitas dificuldades para dormir. Às vezes bebo para me ajudar a passar por isso. Não tenho orgulho disso, mas às vezes até choro até dormir. Parece patético. Realmente. Não postarei mais atualizações no futuro próximo, a menos que algo inesperado aconteça ou eu precise de apoio. O que usaria um subreddit diferente para isso? Só postarei outra atualização quando o divórcio for finalizado, o que não será por meses. Obrigado a todos pelos conselhos e apoio. Comentários. Minha esposa também me traiu com meu melhor amigo. Isso me machucou mais do que eu poderia imaginar. Muitas pessoas tentaram dar conselhos ou dizer que eu estava melhor assim, que isso acontece com muitas outras pessoas, ou que eu tive sorte que descobri antes de termos filhos. E enquanto tudo isso é verdade, sei que não ajuda a ouvir. Uma coisa que alguém me disse que me ajudou, no entanto. Agora você está emocionalmente ferido. Você não consegue ver isso. Mas você tem uma ferida. Está fresca. Está sangrando. E por um tempo vai doer e precisar da sua atenção constantemente. Mas com o tempo, ela vai fechar. Nunca desaparecerá completamente. Mas vai parar de doer. E você raramente pensará nisso. Para mim, agora já se passaram 10 anos desde que isso aconteceu. Agora tenho uma esposa incrível. E dois filhos incríveis. E uma vida maravilhosa. E às vezes penso nisso. E embora eu não esteja feliz por ter acontecido, sei que estou em uma família muito mais amorosa agora. Continue forte. Eu ainda estava lendo os comentários quando o seu apareceu nas minhas notificações. Muito obrigado por dedicar tempo para escrever tudo isso. Foi um grande golpe e ainda está tão fresco e cru. Tenho sido muito bom em seguir as rotinas e parecer forte e junto. Mas caramba, é doloroso e não tenho família para apoiar. O que está tornando as coisas piores. Seu comentário me dá muita esperança. Eu precisava ouvir, ler isso hoje. Desejo a você tudo de bom. Atualização 7 Há dois anos, hoje, perdi meus pais em um acidente de carro. Foi então que aprendi o quão volúvel e injusta a vida pode ser. Um minuto seus entes queridos estão aqui. No próximo eles se foram. Eu me agarrei a minha única família restante, minha esposa, pela vida. Confiei nos meus amigos. Especialmente no meu melhor amigo que me apoiou. O que eu nunca esperava era me encontrar aqui, no segundo aniversário da morte deles. Contando as pessoas que perdi. Hoje tenho dois pais a menos, uma esposa a menos e um melhor amigo a menos. Nunca me senti tão sozinho. Nunca me senti tão quebrado. Edit. Estou impressionado com todo o apoio. Não estou acostumado a compartilhar meus sentimentos tão publicamente e me senti envergonhado pelo meu post quando acordei esta manhã. Então eu tinha planejado deletá-lo, meu post e minha conta inteira, mas depois de ler os comentários aqui, decidi mantê-los. Obrigado, pessoal. Atualização 8 Não foi planejado. Ele simplesmente ficou lá bloqueando meu carro, pedindo desculpas pelo que fez. Ele continuava dizendo que simplesmente aconteceu. E nem ele nem minha esposa fizeram isso com intenção maliciosa. Que simplesmente aconteceu. Que eles não queriam me machucar. Que ele desejava que pudéssemos superar isso e ser civilizados. Eu disse a ele para sair do caminho, mas ele me ignorou e continuou falando. Eu perdi a paciência. O agarrei pela camisa. O empurrei para longe. E então eu soquei seu nariz. Ele tropeçou e caiu. Sei que o machuquei porque o nariz dele estava sangrando. Foi preciso tudo em mim para não espancá-lo. Em vez disso, entrei no carro e fui para casa. Já se passaram horas desde que isso aconteceu. E eu estava atordoado no início. Foi bom finalmente machucá-lo. E agora que provei isso, queria fazer mais. Mas agora me sinto um lixo por perder o controle. E uma parte de mim está preocupada com as possíveis consequências disso. Como se ele fosse prestar queixa. Mas eu não pude evitar. A raiva estava se acumulando desde sábado à noite. Quando eu estava com amigos no bar que todos costumávamos frequentar juntos, minha futura ex-esposa e ele também. E nós realmente os encontramos lá juntos. Eles estavam claramente envergonhados de serem vistos juntos em público e não conseguiram sair de lá rápido o suficiente. Mas eu já estava furioso com isso. Então, quando ele apareceu na frente do meu local de trabalho hoje, eu perdi a cabeça. Além disso, mudei algumas coisas. Falei com meu advogado. Não vou entrar em detalhes. Eles acham improvável que ele preste queixa, mas estaremos preparados caso ele o faça. Vou evitar contato no futuro e sair se o vir. Um aviso para quem se encontrar na mesma situação. Vá embora. Não vale a pena. Atualização 9. Minha futura ex-esposa me disse que estava grávida. Fui pego de surpresa por essa informação, pois não havia mensagem sobre uma gravidez no iPad. Os períodos dela sempre foram irregulares e ela disse que não prestou atenção quando perdeu a menstruação no mês passado. Ela me enviou uma foto do ultrassom que fez no início desta semana, indicando que estava grávida de 7 semanas. Ela disse que fez um teste de gravidez há algum tempo, não sei quando, que deu positivo, mas queria esperar pelo ultrassom para saber de quantas semanas estava antes de dizer qualquer coisa. Não faço c**** com ela desde outubro. Dia 11, para ser exato, antes da viagem de acampamento e antes de descobrir sobre o caso dela, ela diz que realmente sente que o bebê é meu, seja lá o que isso signifique, e está esperançosa de que esta será nossa chance de recomeçar juntos. Ela até contou para a família dela no dia de ação de graças ontem. Ela não está em bons termos com os pais, então nosso contato tem sido mínimo, mas eles e a irmã dela me enviaram mensagens para me parabenizar hoje. Eu não amo mais essa mulher, e não quero ficar com ela. Eu nem sei se esse bebê é meu, já que ela está c**** com outro cara há 10 meses. Ela deveria estar tomando anticoncepcional, não estávamos tentando ter um bebê. Eu estava planejando um rompimento claro com ela, e agora, se essa criança for minha, serei sugado de volta. Mas agora, não sei se ela está me manipulando para voltar com ela, não sei por que ela quer isso, já que claramente queria ficar com um amante, ou um novo esquema para obter apoio financeiro. Eu não sei. Se for meu, estarei lá para meu bebê, e farei o possível para que ele tenha a melhor vida possível. E estou até considerando parar o processo de divórcio e voltar com ela. Não por ela, mas pelo bem do bebê. Meu filho merece ter ambos os pais em sua vida, e me recuso a ter o amante dela na vida do meu filho. Ainda não contei ao meu advogado sobre isso, porque ainda não sei o que fazer com essa informação, e vou pedir a ela um teste de DNA para confirmar que o bebê é meu. Eu me sinto perdido. Espero que o dia de ação de graças de todos os outros tenha sido melhor que o meu. Edith. Só quero esclarecer que não tenho interesse em reacender nada com minha ex-esposa. Eu não confio nela. Eu não a respeito, e não a amo. Só pensei que seria do melhor interesse do meu filho engolir o orgulho e viver com ela para a coparentalidade. Obrigado por me chamar a atenção para o fato de que fazer isso seria mais prejudicial. Também percebo que estou me precipitando aqui. Vou informar meu advogado e agendar o teste de DNA. Edith 2. Não deixei claro quando escrevi este post pela primeira vez. A última vez que dormi com ela foi antes da nossa viagem de acampamento, antes de descobrir que ela estava me traindo, e antes de descobrir sobre o caso. Não dormi com ela desde então. Isto nos leva ao fim desta história. Fico feliz por o autor ter respeito próprio. Mais pessoas precisam ler e aprender o que fazer a partir desta história dele. Não ter nenhuma família é melhor do que ter uma família ruim. Incrível que, apesar de ter todas as oportunidades para confessar, a esposa não confessou o caso completo com o amigo. Bem quando imaginávamos que ela iria confessar o caso com o amigo, ela confessa outra traição. Essa mulher é totalmente sem caráter. Além disso, é muita coincidência ela estar grávida agora com o filho do autor, e ela realmente sentir que o bebê é dele. Ela pode estar grávida e não saber quem é o pai biológico, mas tenho certeza de que ela quer que seja do autor, porque ela é gananciosa. Ela não tem vergonha. Bem, tenho certeza que a vida do autor vai melhorar a partir daqui. Ele está se livrando da toxicidade e deslealdade. Ele merece melhor. Espero que tudo corra bem para ele. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. Aos membros do canal